Estar concentrado, desde o primeiro minuto. Hoje esse dia vai ser muito especial pra mim, não só pra mim, mas pra minha família, pra minha esposa. A verdade é que fico muito feliz, feliz pelos 150 jogos, agradecido com todo São Paulo, com a diretoria, com os torcedores, com todo mundo, porque desde que eu cheguei aqui sempre fui feliz, agradecer por eles e fui orgulhoso de vestir essa camisa aí de São Paulo, um time tão grande e glorioso como é São Paulo. Estamos juntos. Vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! 2-0, não deixamos respirar. Metemos cada pelota como se fosse a final do campeonato, carajo! Não importa quem são, vamos meter com tudo de entrada. De entrada, vamos! E estar concentrado desde o primeiro minuto. Temos hambre, Glória, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Luciano, com todos! Vamos, vamos! Vamos, Rinaldo! Vamos, vamos, com todos! É o começo de uma nova era, de um novo trabalho, e você vem junto com a gente. Autoriza o árbitro! Começa o jogo no Morumbi! É o Paulistão 2021! É difícil, você sabe que a gente teve muitos jogos juntos, mas, assim, a gente está focado em trabalhar, em conseguir um título e a gente não liga para se tem folga ou não tem folga. A gente não liga para isso. A gente o que quer é trabalhar, conseguir um título e, assim, deixar São Paulo onde merece, que lá em cima. É uma honra ele estar me colocando, então ele é um exemplo também. Então, muito feliz e agradeço a ele também, aos meus companheiros, e continuar para, aos poucos, ganhar meu espaço. Ah, ele é um treinador muito inteligente, muito experimentado, entendeu? Aí, para mim, é importante estar falando, estar dando confiança para mim. É uma jogada que eu faço muito, né? O Pabllo devolveu para a rádio e o Abolina fez o gol. Ah, fiquei feliz, feliz por isso. Acho que Deus me abençoou o dia de hoje. Eu faço o gol aí do empate. Eu acho que a gente, por aí, mereceu ganhar. Mas, assim, esse é um time muito unido. A gente está trabalhando para conseguir um título aí. Eu acho que a gente, depois do dia de hoje, vai para o bom caminho. O campeonato é longo. A mãe já tem treino, tem que estar focada. Então, levantar a cabeça que a caminhada é longa. Eu acho que o meio cedo para o que eu vou passar. E, agora, eu vou passar a cabeça que não vamos passar. Isso é um tempo que eu vou passar. E, agora, eu vou passar a cabeça... A gente está trabalhando bem, garotas, mas e a cabeça é que quando eu vou passar, É, agora, eu vou passar a cabeça. Como você vai fazer, o tempo, você vai fazer, né? Quando eu vou passar a cabeça em cima. Você vai passar a cabeça. Obrigado.